Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança, ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança, ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança, ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança, ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança, ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança que ela não quer dormir cedo Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha como chora, coitadinha Boi, 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 boi que causa medo Pega essa criança Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a criançada que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega a criançada que não quer comer a janta Boi, boi, boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi da cara branca Pega essa criança que tem medo Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi de molho castanho, pega essa criança que ela não quer tomar banho, não, 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 não pega ela não, ela é rapidinha, boi, boi, boi do molho castanho, pega essa criança que ela não quer tomar banho, não, 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 não pega ela não, ela é rapidinha, tomou banha coitadinha, boi, boi, boi do molho castanho, pega essa criança que ela não quer tomar banho, não, 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 não pega ela não, ela é rapidinha, tomou banha coitadinha, boi, boi, boi do molho castanho, pega essa criança que ela não quer tomar banho, não, 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 não pega ela não, ela é rapidinha, tomou banha coitadinha.